Minuto, 60 reais. Você tem dois dias, tá bom? Não, amanhã mesmo é o depósito. Muito obrigada, bem. Tchau. Ai... O que que eu posso dizer disso, né? Cada minuto, dois reais. Como a gente saber quem é charlatão, quem acerta, quem... É tão fácil. Ah, é fácil? É fácil. Se ela colocou lá no poste, traga o seu amor de volta em cinco dias, o que ela tá fazendo? Ela tá caçando pessoas pra ir lá gastar dinheiro com ela. Mas se ela tem um bom protetor, se ela é capaz de fazer isso, ela não tem dificuldade financeira. Ela não precisa sair procurando ninguém. Ela não vai ter conta estourada no banco. Ela não vai ter problema. Se ela tá fazendo isso, é porque ela não tem capacidade. A entidade dela não tem capacidade de fazer a vida dela brilhar. Como é que ela vai fazer dos outros? Você chegou a fazer algo com algum tipo de trabalhos? Fizeram trabalhos pra você? Fizeram trabalhos. Fizeram? Fizeram. Você começou a frequentar, fizeram pra você, e você começou a fazer também trabalhos? Comecei também a fazer trabalhos. Ah, ok. Isso pode ter aberto algum canal nele? Exatamente. Isso abre uma porta imensa pra que as energias negativas venham. E o que a gente pode fazer, então, pra ajudar o Walter? Eu precisava fazer nele uma libertação, ver o que acontece que ele tá assim. Ok, Walter, com seus olhos fechados, eu gostaria de você lembrar, a primeira coisa, daquilo que começou tudo, do dia que você levou no hospital, foi assim, traz essa imagem, e relata pra mim qual o sentimento que você tem trazendo isso. Perfeito. Aonde você fez? Nas fotos? Nas fotos. A perda da mansão, a perda da mansão. O cavalo. É? É assim que é chamado as pessoas, aonde você ia? O espírito que fazia essa pessoa de cavalo. Aparece agora. Pode vir, pode aparecer. O olho dele mexe muito. Tá com ele fechado, mas mexe muito embaixo. Esse espírito que... Tá fazendo... Pode ir, pode ir. Quem é você? Pode ir, pode ir. Fala, o que você tá fazendo aí? Tá seando mesmo. Por que você entrou na vida dele? Ele tava fraco, Ele... Ele chamou você. Alguém colocou nele. Chamou? É? Como é que foi isso? Ah, não sei. De que lugar você veio? Isso. Isso. Ah, não sei. Isso é um espírito perdido que entrou nele? Isso. Não, doutor. O tipo de ajuda você precisa. Não, doutor. Diz pra mim... Todos os problemas que você trouxe pro Walter até hoje, desde o dia que você entrou. Ah, uma dor na barriga. Pra você que trouxe isso? Era uma dor no meu escolar, não lembra? Ah, é? Trabalho. Ele não tem vontade de trabalhar. Você é o responsável por isso? Você tá preparado pra ir? Todo o espírito maduro, toda a força negativa que tá nesse corpo, em nome de nosso Senhor, lentamente, comece a se desprender desse corpo. Vai. A melhor coisa que existe pra esse é um abraço. Dá um abraço forte. Vem cá. Forte. Mais forte. Mais forte. Isso. Tá bem? Tá bem. Legal. Deu pra perceber que é um espírito. Ele realmente entrou na vida dele numa fraqueza espiritual. É um espírito meio perdido, que talvez precise de ajuda, precisa de luz. E ele tava precisando disso. Pra sair da vida dele. E saindo da vida dele, é como ele disse, sai tudo, né? Obrigado. Abençoe. Você já sentiu medo? No começo, a gente sente. Aliás, no começo, a gente fica um pouco até perturbado, né? Porque o que tá acontecendo, né? Por que as pessoas passam mal quando chegam perto? Mas aí, quando você vai aprendendo e vai acostumando, vai lidando com isso, não, aí, não, hoje eu não sinto medo. Você teve medo em algum momento? Eu tenho ainda. Eu quando vejo uma entidade, um espírito sem luz, aí eu morro de medo. Você sente, assim, na matéria, uma angústia que vem? Mas uma angústia tão forte, um medo, um aperto, que é impressionante. Se eu não acreditasse, eu não estaria com medo como eu estou agora. É que vocês não estão vendo, mas a minha mão está impossível, eu não consigo parar. Aonde você deixa o medo na hora de fazer esse trabalho? Controle emocional, equilíbrio. Esse tipo de controle emocional, você pode ensinar pra mim? Durante o trabalho, os caça-fantasmas descobriram que Taíde e outros dois membros da equipe da Liga estavam propícios a estabelecer uma conexão com as energias ali presentes. Não começa. Você nem chegou perto ainda. Taíde resolveu vencer o seu medo e encarou o desafio. Você tem que ficar aqui com o tempo? Vocês três ficarão aqui nove minutos, mas vamos ficar um pouco distante de vocês e quando passar esse tempo, voltamos a buscá-los. Esses nove minutos vão se tornar nove horas. Pode ter certeza disso. Ai, gente, estão vendo perto de mim, pelo amor de Deus. Eu quero ficar no meio, uma aqui e outra aqui, ó. Vem aqui. Ó, Fregão, você tá forte? Tá forte. Vamos lá. Tá boa, Fregão? Não. Vai ficar assim. Nossa. Sente o cheiro do meu sol. Sente o cheiro do mar, o cheiro do meu sol. Não sei se você não sente o cheiro do meu sol. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, senti o cheiro de outra coisa aí, né, Tito? Pelo amor de Deus, esse seguro seu medo. Tá bom. Eles estão zoando, mano. Eles estão zoando com a gente, mano. Eles estão zoando com a nossa cara, vai. Vem aqui, tá todo ali. E aí, eu não quero falar nada. Não quero falar nada. Não faço isso, pelo amor de Deus. E aí? E aí? Graças a Deus estão voltando. Obrigado, né? Vocês sentiram alguma coisa, viram alguma coisa? Eu fiquei travado. Eu não quis ouvir nada, eu não quis ver nada. Sabe o que é? Eu acho que eu mesmo me dei essa condição de travar, sabe? De me bloquear pra não sentir nem ouvir nada. Pois bem, nós registramos algo, assim, espetacular mesmo. Aí atrás de vocês. Uma luz que circulava. Uma parte do tempo surgiu. Logo depois do barulho. Depois do barulho, cara, de novo. Aí, filha dele. E a gente não conseguia ver a união. E ela foi atrás de onde? A gente não, só a firmadora registrou. O que que você estava fazendo? Essa energia espiral é quando está mutuando a frequência vibracional das pessoas, fica uma energia espiral. E são os primeiros preparativos para uma experiência maior. Significa que a energia de vocês, vocês têm a habilidade extrasensorial ativa, mediunidade e percepção. A extração serial na questão é psicocinética. Tem facilidade em estabelecer uma comunicação com outros planos. De perceber o pensamento, a energia das pessoas. Então, são habilidades, sinceramente, em um grau bastante elevado. O que falta é só, realmente, desenvolvimento. Segundo Urandir, Taíde tem a habilidade extrasensorial ativa. E facilidade para estabelecer uma conexão com outro plano. Só que ainda precisa de desenvolvimento. Depois de mais de 20 anos de muito trabalho, a mãe de santo, Kátia de Ogundes, ter conseguido aperfeiçoar suas capacidades sensitivas, a ponto de prever o futuro. Você já fez alguma previsão, assim, que só você fez? Sim, na época, tsunami, o Guga seria o número um. Mas você disse nitidamente, vai haver um tsunami. Não, eu falei que iria haver um desastre natural na Ásia. Que eles deveriam ficar em alerta, porque isso iria fazer muito estrago, muita coisa para aquela região. E como é que você sente isso? Foi jogando com uma jornalista da Folha de São Paulo e vi esse monte de destroços, de carros capotados. Não sei se é maremoto, se é terremoto, se é tufão. Eu estou vendo muita água nisso tudo. Eu não sei do que se trata, mas vai acontecer isso na Ásia. Eu sei que um ponto forte do seu trabalho são suas previsões. Eu posso te contar uma que marcou muito. Eu fazia a faixa nobre do esporte e era 1993, e o Palmeiras havia perdido o primeiro jogo para o Corinthians. E o Vanderlei estava em Atibaia com os jogadores. É aquele do Palmeiras na época. É aquele do Palmeiras. Você aconselha ele? Hoje não mais. De 1989 a 1998. Diz o senhor algum, me toma e ele diz, o Palmeiras será campeão, vai ganhar de 3 a 0, o Corinthians será 3 jogadores expulsos e ganhará na prorrogação de 1 a 0. Falei, estou louco. Os palmeirenses depositando a confiança em cima de mim. Já comemorando alguns. Então eu vivi ali um medo muito grande. E aconteceu. Quando aconteceu, eu falei para ele, escuta, como é que você sabia disso? Às vezes por necessidade, desespero ou curiosidade. O fato é que no Brasil, 50% das mulheres e 33% dos homens garantem ter consultado um místico para ter revelações sobre o seu destino. Destino que Taíde está tentando evitar. Porque a última etapa do trabalho com os caçadores de fantasmas é em uma caverna, que fica nos fundos da fazenda. A gente vai fazer uma coisa que foi feita ali ou não? Não, aqui é uma outra energia, a vibração é diferente. Então nós vamos fazer uma outra experiência aí. Então vamos, vamos. Mas seria interessante apenas eu com essa lanterna e você, apenas nós dois, que você pegar essa câmera, night shot, aí para... Vamos registrar somente nós dois. Não, 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 peraí, peraí, peraí. Você está falando night shot. Isso quer dizer que a luz tem que ser apagada. Exatamente. E aí só vai nós dois. Só. Ai, ai, ai. Qualquer coisa eu posso correr, né? Pode, sem lanterna. Então vamos lá, né? Por favor, você que é o mais corajoso de todos. Ah, meu Deus do céu, não acredito que eu estou aqui dentro com você, cara. É tenebroso, aterrorizante. Dá uma olhada. Essa é a caverna que eles falaram que eles ouvem vozes. Não é isso? Isso. Mas eles já viram coisas também aqui ou não? Já viram coisas, vultos, silhuetas humanas, choro, cantos. A gente tem que ficar muito tempo. Por que hoje a gente já pode sair? Mais um, mais um, três minutos. Por que a gente tem que ficar aqui mais três minutos? É interessante. Você está brincando comigo, a gente vai ter que apagar a lanterna mesmo, sério? Isso, quem sabe vamos enxergar alguém junto, alguma silhueta. Cara, não fala isso para mim, pelo amor de Deus. Ela segue mais adiante, ela vai muito mais, eu lembro. É lá para cima. Fala para ir lá? Vou tentar mostrar para vocês o lugar que ele está tentando me levar. E com certeza eu vou me recusar aí. Só acho que ele pode ficar por aqui mesmo, sabia? Você não quer prosseguir? Não, eu acho que o povo não faz isso comigo, pelo amor de Deus. Não sei mais. Fala fora, estavam caindo coisas das árvores. A gente está dentro de uma cavela e continua caindo coisas das árvores aqui dentro. Incrível. E como que isso pode acontecer, cara? É como se você atravessasse o teto da cavela. Nós chamamos esse fenômeno de sonoplastia vibracional. Aparentemente caem pedras, objetos de todas as formas formadas, mas você não consegue enxergar nada. Ele simplesmente desaparece. Olha aí. Vou ouvir de novo. Mais uma vez. E olha, isso aqui é sólido, gente. Isso aqui é pedra, olha. Está vendo? Pedra, rocha. Vamos lá? Voltemos. A gente está saindo da... Não faz isso comigo, pelo amor de Deus, cara. Jogaram uma pedra na gente. Só tem nós dois aqui dentro dessa caverna. Orandir. Muito interessante. Vamos embora, Orandir, por favor. A gente estava lá dentro. O mesmo barulho que a gente vê aqui fora, aconteceu lá dentro. E agora a gente estava saindo, jogaram uma pedra. Foi ou não foi? Vanda, próximo das crianças. Por quê? São os anjos que vieram, passaram o recado, fizeram o trabalho que teriam de fazer e se foram. Então, dificilmente eles voltam no mesmo dia. Demora dois, três, sete dias para voltarem novamente. Isso quer dizer que o nosso trabalho também está acabando aqui, nesse momento. Já para ser muito acabado aqui, nós conseguimos atingir um objetivo muito mais além do que era esperado. Achamos até que fosse realmente uma frequência de fantasma, negativa, positiva, de espíritos somenteiros, devido às manifestações e os relatos. Concluindo agora, trata-se de vibrações altamente positivas, são consciências que já morreram, já se foram, mas que não querem fazer mal algum a ninguém. Só estão aí. Só estão aí. Muito obrigado pela credibilidade, pela oportunidade de a gente conhecer essas pessoas que fazem esse trabalho, que tem que ter muito nervo, muito sangue frio, principalmente acreditar e respeitar o paralelo. Concorda comigo? Exatamente. Tem que ser com muito respeito mesmo, para que tudo corra bem. E agora, finalmente eu vou embora. Acabou o trabalho. Sim, finalizamos o trabalho. Você está lacrimejando de fumaça. Eu já achei que você tinha se emocionado. A fumaça. Não deixa de ser uma emoção, nós conseguimos limpar, purificar essa residência que estava bastante carregada. Você descobre e auxilia as pessoas com o futuro delas. O que você quer para o seu futuro? Continuar tendo paz, só isso. Eu acho que a paz é tudo na vida. O resto, com certeza, a gente conquista, o resto vem do nosso merecimento. Acho que a paz é importante. Deus te abençoe, meu filho. Muito obrigado por tudo, viu? Vou tentar ver as coisas de uma maneira diferente. Observa melhor, porque o seu coraçãozinho é forte. Obrigado, querida. Boa sorte para você. Muito obrigado, querida. Muito obrigado. Candomblé, Umbanda, exorcismo, catolicismo, evangelismo, o que quer que seja. Se você acredita ou não, isso não importa. A verdade é que o ser humano, às vezes, não consegue lidar com os problemas e precisa acreditar numa entidade superior para que traga as respostas que a gente não consegue dar. Acreditando ou não, o que importa é que isso faz bem para muita gente. E se faz bem para muita gente, quem somos nós para julgar?